Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. Hoje eu vou explicar pra vocês como é que se joga Tribes of the Wind. Tribes of the Wind, ele é um jogo do autor Joaquim Tomé, publicado ano passado na Spill, em 2021 na Spill. É em 2021, em 2022 na Spill, pela La Boete de Jeux, e que está chegando aqui no Brasil já esse ano, menos de um ano depois do lançamento, pela Best Mark, pela Cross the Board, parte do grupo Best Mark. Com uma arte fantástica, esse jogo tem uma arte linda do Vincent Dutra. Em Tribes of the Wind é o seguinte, isso aqui passa num futuro pós-apocalíptico, em que a terra foi praticamente dizimada pela poluição, porém existem algumas tribos, que sobreviveram nas copas das árvores e você está tentando expandir a sua tribo. E a parte interessante desse jogo é que as tuas ações vão ser potencializadas, ou eventualmente até permitidas pelas cartas que os outros jogadores possam. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente joga Tribes of the Wind? Bom, em Tribes of the Wind, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui são os componentes, esses componentes pequenininhos aqui, que são os marcadores de água e de poluição, que são esses dois marcadores aqui, que vão ficar disponíveis aqui para todos os jogadores. Além disso, você vai ter este marcador aqui, que é o marcador de final de jogo, você deixa ele disponível para que os jogadores possam pegar ele quando terminarem a partida. E aí você tem esses marcadores aqui, que são os marcadores aqui de, vamos dizer assim, da tua tribo, da tua tribo na Copa das Árvores, ok? O que você vai fazer é que você vai ter que pegar cada um deles e olhar no cantinho superior esquerdo deles, tem a quantidade de jogadores com a qual ele entra, ok? Esse jogo vai de dois a cinco jogadores, então você vai ter que separar os que vão entrar na tua partida. Então se, por exemplo, a gente estiver jogando uma partida com quatro jogadores, todos esses aqui que eu estou mostrando cinco, não vão entrar em jogo. Eu vou simular uma partida aqui em três jogadores apenas, que é para poder caber aqui, tá bom? Então vamos simular uma partida em três jogadores apenas, então tudo que é cinco ou quatro mais não entraria em jogo. Bom, aqui você vai ver que daí essas peças têm dois lados, um lado que mostra esses espaços aqui para colocar os teus cavaleiros, e o outro lado não, que é o lado construído. Bom, você vai deixar elas todas com o espaço, mostrando esses espaços para os cavaleiros voltados para cima, ok? E você vai pegar e embaralhar elas, ok? Uma vez embaralhado, você vai pegar e fazer um monte aqui. Bom, beleza, desse monte aqui o que você vai fazer é que você vai colocar desse monte aqui quatro disponíveis aqui para serem compradas, assim como uma que você vai estar vendo, tá? Bom, beleza. A minha sugestão para isso aqui é o seguinte, com cinco jogadores, inclusive, esse negócio vai ficar enorme, tá bom? Se esse negócio ficar enorme, temos um problema. O problema é o seguinte, se você bater pode cair. Daí o manual diz assim, ah, faz o seguinte, divide em dois montinhos pequenos, mas se você dividir em dois montinhos pequenos, você sabe o que está vindo lá, o que também não é bom, ok? Porque você não vai poder comprar esse daqui, você tem que se virar só com o que está aqui. Então é o seguinte, eu sugiro que você pegue uma bolsa de tecido que você tenha, de qualquer outro jogo que você tenha ou de qualquer coisa que você tenha, e faça o seguinte, você em vez de deixar quatro, você deixa cinco aqui, ok? E todas as outras, todas as outras você enfia lá dentro da bolsa, ok? E daí quando você precisar tirar uma nova, você simplesmente tira de dentro da bolsa, e coloca aqui. Assim você não vai ver o que está vindo embaixo, ok? E você não precisa se preocupar em bater e derrubar o que tem aqui, tá ok? Eu acho que esse jogo, assim, deveria ter vindo com uma bolsa para fazer esse sorteio. Não veio, eu sugiro que você faça isso, ok? Beleza, aí você vai ter aqui as cartas, deixa eu separar aqui, você vai ter essas cartas, essas outras vão entrar daqui a pouco, você tem essas aqui, e você tem essas aqui que vão entrar já na preparação do jogo. Primeiro essas aqui, essas são cartas de, chamam de cartas de aldeia, se não me engano, o que você vai fazer é que você vai embaralhar elas, e uma vez embaralhadas, você também vai pegar, e aqui no meio, você vai pegar e abrir quatro delas, que são as que estão disponíveis, e as outras formam um monte aqui, esse monte, ao contrário daquele ali, fechado, você não sabe o que vem. E essas cartas aqui, são as cartas de ação, que tem nos diversos naipes, que são os diversos elementos. O que você vai fazer é embaralhar, e uma vez embaralhado, você vai pegar e colocar aqui quatro cartas, também, ok? E o monte fechado, quatro cartas fechadas e o monte fechado, você não sabe exatamente o que tem do outro lado delas, tá ok? Bom, beleza, vamos lá, daí cada jogador vai escolher um tabuleiro de jogo, ok? Como é que você escolhe um tabuleiro de jogo? É o seguinte, também não está definido lá. Você pode pegar esses tabuleiros, embaralhar e distribuir aleatoriamente, você pode pegar e definir quem é o jogador inicial, e no sentido contrário do jogo, começando com o último, voltando até o jogador inicial, cada um escolhe um deles, ok? Então você decide como é que vai ser escolhido, ou cada um escolhe o que quiser, se não der briga, ok? Por que cada um tem que escolher um? Porque cada um tem cartas específicas e o tabuleiro é assimétrico, ou seja, cada jogador tem algumas habilidades diferentes. Então se, por exemplo, eu escolhi este aqui, este aqui eu vou pegar e vir e achar aqui, entre essas cartinhas, as quatro cartinhas aqui dele, ok? Deste tabuleiro, que são as quatro cartinhas do meu líder, que vão dar habilidades assimétricas para mim, ok? Essas quatro cartinhas eu vou deixar aqui ao meu lado, e elas não estão ativas. Para elas estarem ativas, eu vou precisar de uma etapa no jogo para fazer isso, tá bom? Então por enquanto deixo isso aqui, perfeito? Cada jogador daí vai receber também este kitzinho de jogador, que contém, vamos lá, que contém sete desses cavaleiros aqui, que você vai colocar aqui na cidade, na capital, eles chamam isso aqui de capital. Você vai receber cinco dessas aldeias aqui, que você vai deixar aqui nesses cinco espaços, e o trigger, o acionador no final do jogo é você construir as suas cinco aldeias, e você vai receber quatro templos, que você vai colocar aqui um templo em cada espaço desses aqui. Isso aqui tudo teoricamente pode ficar de pé, mas eu vou deixar deitado, tirando isso daqui, que tem o espacinho bem certinho, eu vou deixar isso aqui assim deitado, para vocês poderem ver mais facilmente olhando aí de cima. E aí cada jogador vai receber também um destes organizadores aqui. Como eu estou falando de uma partida de três, eu vou deixar aqui três organizadores aqui, que inclui os organizadores aqui dos meus coleguinhas aqui, que estão jogando também. Cada jogador daí vai completar aqui o seu estoque de cartas aqui, com cinco cartas provenientes do topo do monte, que ele vai colocar daí abertas aqui na frente dele. Então são cinco cartas que cada jogador vai ter. Isso significa que cada jogador vai ver quais cartas que ele tem, mas os demais jogadores vão saber qual é o naipe das cartas que ele tem, ao olhar as cartas aqui pelo verso. Então no verso você sabe qual é o naipe das cartas que o jogador vizinho aqui meu tem, qual é o naipe das cartas que o meu vizinho possui. Só que para deixar mais visível, eu vou fazer as cartas dos meus vizinhos assim, para mostrar os naipes das cartas que eles têm. Nossa, que azarado esse cara aqui. Bom, azarado não, depende das cartas que vieram. Talvez ele seja até um sortudo, mas veio um monte de carta verde para ele. E aqui esse cara tem isto aqui. Então eu sei quais são os naipes, mas eu não estou vendo efetivamente quais são as cartas que eles têm. Eles é que estariam vendo quais cartas que eles têm e eu só vejo os naipes das cartas, que é o que vai me importar. Por último, mas não menos importante, na ordem dos jogadores, a gente vai pegar estes marcadores que tem uma banderola aqui no verso. Estes marcadores, quando você olha à frente deles, eles estão mostrando 1, 2, 3, 4 e 5. E isso aqui é a ordem dos jogadores. Isso significa que se eu for o jogador inicial, eu vou ganhar a peça número 1, o segundo jogador vai ganhar a peça número 2, o terceiro jogador vai ganhar a peça número 3, o quarto, o quarto e o quinto. O quinto, bem óbvio. O que ele vai fazer com esta peça é que ele vai colocar ela exatamente neste espaço aqui que tem a bandeira, que é o espaço inicial. E aí, imediatamente, a gente vai ganhar o que está mostrado aqui. Neste exemplo, por exemplo, eu começo o jogo com quatro águas e toda a água que eu tenho fica aqui neste depósito. Aqui fica um visível para todos os jogadores, toda a água que eu tiver. E eu vou poder mover três dos meus cavaleiros, já aqui da minha capital, para esta peça inicial, que é o que está mostrado aqui. Mas cada uma delas tem um bônus inicial diferente. Para finalizar a preparação, cada jogador vai colocar um monte de poluição aqui no seu tabuleiro. Cada espaço aqui tem uma quantidade de poluição mostrada. Então este aqui entra uma poluição, aqui, por exemplo, entram duas poluições e assim por diante em todos os espaços aqui, tirando aquele primeiro ali que não tem neste exemplo aqui, não teria poluição mostrada. Beleza! Isso feito, a gente já está pronto para começar a partida, ok? Começando com o jogador inicial, cada jogador vai fazer uma ação, depois vai completar a mão e passa a vez para o próximo jogador, até que a situação de final de jogo seja atingida. Quando o final de jogo for atingido, que é quando alguém construir sua quinta aldeia, a gente vai terminar a rodada, ou seja, todo mundo vai jogar até que a direita do jogador inicial tenha jogado, e daí a gente vai jogar mais uma rodada completa, ok? E daí a gente vai terminar a partida e contar pontos. Esse jogo não precisaria de um marcador de jogador inicial, porque a peça inicial já mostra quem é o jogador inicial, então não tem como esquecer, ok? Vamos lá! E como é que funciona cada rodada, cada jogada sua? Então, quando chega a tua vez, você vai fazer uma de três ações. Você vai poder baixar uma carta e realizar o que ela está mostrando, ok? Desde que você tenha os requisitos para isto, tá bom? Que é a tua ação, vamos dizer assim, a tua ação principal, que você vai fazer na maioria das vezes. Tua segunda opção é pegar e jogar três cartas fora, tua mão não está satisfazendo, ou você não pode jogar carta nenhuma, você pode jogar três cartas fora no descarte para, em troca, construir um templo e ganhando algum bônus. E tua terceira possibilidade de ação é construir uma aldeia, que é como você chegar mais perto da vitória, ok? Então vamos lá! Cada uma das ações de modo bem simples. Primeiro, baixar uma carta para realizar uma ação. Bom, vamos lá! Todas as cartas que você tem, todas as cartas que você tem, sempre vão mostrar um requisito do lado esquerdo e uma ação do lado direito, ok? O requisito, em geral, ele é bem simples de entender. Este requisito, por exemplo, significa que eu tenho que ter na minha mão uma carta de cada um dos elementos para poder jogar essa carta, ok? Se eu não tiver o requisito, eu não posso jogar essa carta e aí eu não vou poder realizar esta ação. E a própria carta que eu estou jogando sempre conta para o requisito. Então, por exemplo, esse requisito de ter uma de cada, um verde, eu tenho a própria carta, eu tenho um azul, eu tenho um de fogo e eu tenho um de vento. Então eu teria, por exemplo, um de cada, eu poderia realizar esta carta, ok? Porém, por exemplo, esta carta aqui, ela está mostrando um menos folhinha em relação aos oponentes. Isto significa que eu tenho que ter menos cartas de folha do que algum dos meus oponentes para poder baixar esta carta. Por sorte que ele tem um monte de cartas de folha, eu só tenho uma. Eu poderia baixar esta carta aqui. Existe também, deixa eu achar aqui outros requisitos, o mais. Eu tenho que ter mais cartas deste tipo do que algum dos meus oponentes para poder baixar. Existem cartas que exigem que eu tenha uma quantidade de cartas daquele tipo e aí essas cartas aqui eventualmente tem dois níveis. Se eu tiver duas cartas, eu realizo o primeiro nível e se eu tiver três ou mais cartas, eu realizo o segundo nível dela, ok? Este aqui, por exemplo, exige duas cartas de um determinado elemento comigo. Esta aqui, por exemplo, exige que um dos meus vizinhos possua pelo menos uma carta de água. Se eu tivesse esta carta aqui, eu ainda poderia jogar porque aquele vizinho tem carta de água. Mas se aquele vizinho não tivesse aquela carta de água, tivesse, por exemplo, uma carta de fogo aqui no lugar daquela carta de água, eu não poderia baixar esta carta aqui porque nenhum dos meus vizinhos tem água. Não sou eu, é um dos meus vizinhos. Não importa que eu tenha, ok? Existem cartas aqui que eu não posso ter. Por exemplo, esta aqui eu não posso ter nenhuma carta de vento. Eu não posso ter nenhuma carta de vento comigo, ok? Existe uma carta aqui de nível, ok? Que eu ganho meu bônus de acordo com o nível de folha que todos os meus vizinhos têm. E sempre que eu olho, é sempre os vizinhos, tá? Se a gente estivesse jogando em cinco, os jogadores que estão lá não são meus vizinhos. Então, por exemplo, nesta aqui, eu somaria tudo verde que existe comigo e com os meus vizinhos. Então, eu tenho um verde, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito verdes. Eu faria aqui o último nível da ação, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí existe uma aqui que é o X, deixa eu achar aqui, em que ela pede para eu verificar tanto comigo quanto com os meus vizinhos, quanto os daquela carta têm. E isso vai dar um valor X. E esse valor X é o X que está mostrado aqui, que é a quão potente é esta ação que eu vou fazer, ok? Beleza. Isso seriam basicamente os pré-requisitos. Uma vez que eu tenho os pré-requisitos para poder baixar, eu vou poder baixar ela. E aí eu vou realizar a ação que está do lado direito dela. As ações, basicamente, são gastar uma quantidade de fichas de água para pegar uma destas peças aqui e colocar em um espaço que não tenha nenhuma poluição e que seja ortogonalmente adjacente a um local que eu já tenha. Já vou falar sobre construir isso aqui mais detalhadamente. Ou ganhar água, ok? Se você tiver uma ação com um X, né? O X, a potência do X é o quanto que você vai ganhar, por exemplo. Vamos ver aqui. Você tem ações aqui de retirar poluição e daí você pode retirar uma poluição do lugar que você quiser do tabuleiro, ok? E mover os seus cavaleiros. Mover os cavaleiros eu também já vou falar sobre isso, ok? Tive o que mais que tem de ação aqui. Essa ação é um ou. Você ganha seis unidades entre água e mover cavaleiros. E, basicamente, se não me engano, isso é tudo o que você tem de ação. Então as ações são bem simples, ok? E pictográficas, tá? Você tem basicamente três tipos de ação que você vai poder receber em algumas combinações. Então baixou uma carta, realizou a ação. Após realização, descarta a carta e antes de passar a vez você vai comprar uma carta que pode ser ou daqui ou a carta do topo do monte, tá bom? Então você compra para repor a sua mão. Comprou daqui, uma nova é colocada aqui no display. E você compra sem saber a ação que vem. Você compra pelo naipe dela, ok? Beleza? Essa seria a sua primeira ação. Beleza? Tua segunda possibilidade de ação é, se você já tiver aqui algum lugar construído, você vai poder pegar e gastar três cartas para... Gastar três cartas é pegar três cartas quaisquer e descartar elas lá no descarte. Em troca de você pegar um templo qualquer daqui e esse templo você vai colocar em um espaço que você tenha ali no tabuleiro, ok? Ao colocar um templo imediatamente você ganha o bônus mostrado aqui ao lado do templo, tá bom? E mais para frente se você já tiver os quatro colocados e você ainda assim quiser descartar três cartas porque tua mão está ruim, você pode, mas aí você não vai ganhar um bônus de templo, tá bom? Terminei de colocar o meu templo, ao passar a vez eu tenho que repor a mão porém repor a mão é nestas cinco cartas isso aqui não é Ticket to Ride ou seja, eu não reponho imediatamente eu vou ter cinco cartas para escolher três então eu posso pegar por exemplo essa essa e eu não posso pegar a que foi revelada aqui ela não está disponível ainda e posso pegar por exemplo esta aqui beleza peguei as minhas três cartas aí sim eu vou pegar e vou repor aqui o display de cartas ok beleza minha última possibilidade de ação é se eu tenho uma peça aqui é que já está colocada e todos esses espaços que necessitariam de cavaleiros aqui eles já estão com cavaleiros já vou explicar como é que você leva eles para lá calma se eles já tiverem completos todos os espaços com cavaleiros eu posso usar a minha ação ao invés de baixar uma carta de realização e ao invés de baixar três cartas para construir um templo eu posso pegar a minha ação para transformar isso aqui numa aldeia ao transformar isso aqui numa aldeia eu vou pegar os dois cavaleiros que eu tenho e levar de volta para lá para a minha capital e imediatamente eu pego essa carta e coloco um de poluição em cada espaço adjacente ortogonalmente adjacente àquele local está mostrando ali tem um íconezinho mostrando eu coloquei uma poluição aqui uma poluição aqui porque eu construí uma aldeia e a aldeia gera poluição em seguida eu vou pegar esse marcador e virar para o outro lado e pegar um marcador de aldeia meu e colocar aqui mostrando que isso aqui é uma aldeia bom o benefício além de me levar mais perto do final do jogo é que eu vou ganhar o bônus daquele local que eu acabo de revelar existem locais que tem um bônus existem locais que tem dois bônus existem locais que tem três bônus após aquilo ali virar uma aldeia eu já vou explicar todos eles ok beleza independente do bônus da carta que eu vou falar daqui a pouquinho assim que você construir uma aldeia assim que você construir uma aldeia imediatamente quando você construir uma aldeia você vai poder pegar e escolher uma dessas quatro cartas aqui que são cartas de bônus e pegar ela para você ao pegar uma dessas cartas aqui você vai poder escolher se você quer o bônus imediato imediato dela ou se você quer guardar ela para pontos de final de jogo se você quiser o bônus imediato dela você simplesmente pega realiza o bônus imediato e coloca ela num descarte imediatamente você move todas e revela uma nova já se você quiser o bônus de final de jogo o que você vai fazer é que ao pegar ela você não recebe o bônus imediato e simplesmente coloca ela aqui embaixo tendo mais um objetivo de final de jogo você vai ganhar mais um objetivo de final de jogo ok você pode ter apenas quatro objetivos de final de jogo se você na tua quinta aldeia resolver pegar mais um objetivo de final de jogo você vai ter que pegar um desses aqui que você já tinha e jogar fora da mesma forma peguei um revela-se um novo aqui ok os ícones desse lado aqui são bem parecidos com os ícones de ação e com os ícones de bônus das aldeias que você construiu e funcionam da mesma forma ok bom beleza isso seria basicamente o que você vai fazer de ação só que além disso você tem que entender como é que funcionam algumas tratativas aqui do teu tabuleiro principalmente no que diz respeito ao movimento dos cavaleiros que é realizado principalmente com aquelas ações que mostram o cavaleirinho sendo mexido quando você aparece e recebe uma dessas ações você ganha aquela quantidade de pontos de movimento e esses pontos de movimento vão poder ser utilizados para mover um ou mais dos seus cavaleiros você vai ganhar por exemplo cinco pontos de movimento você pode distribuir eles do jeito que você quiser entre os seus cavaleiros um cavaleiro pode andar os cinco ou você pode mover cinco um espaço ou você pode mover um quatro espaços e outro um espaço você divide do jeito que você quiser e cada ponto de movimento serve para fazer um movimento entre a capital e esta primeira peça aqui que é onde tem a ponte então isso custa um movimento ou um ponto de movimento serve para mover entre uma peça qualquer e outra que esteja ortogonalmente adjacente diagonalmente não vale ok porém adicionalmente se você tiver aldeias construídas que tenham esse bônus que é uma pista de pouso as pistas de pouso são consideradas adjacentes tanto a capital quanto a qualquer outra pista de pouso que você tenha no seu tabuleiro ok isso significa que eu poderia com um ponto de movimento sair direto da capital e vir para cá ok não existe limite para a quantidade de peças de cavaleiro que pode ter em uma peça ok então não tem problema além disso existe uma outra coisa importante que são os bônus o bônus da pista eu acabei de explicar ele torna aquela aldeia adjacente à capital e a outras aldeias que tem uma pista mas existe o bônus da catapulta o bônus da catapulta é o seguinte quando você pegar e transformar uma aldeia uma peça em aldeia que tem uma catapulta você vai poder pegar um cavaleiro seu qualquer da onde você quiser um cavaleiro seu qualquer e mover ele para qualquer outro espaço no seu tabuleiro já o bônus do catavento aqui é que é o seguinte note ao contrário dessas ao contrário da maioria aqui dos locais que mostram a nuvenzinha aqui é que ao virar uma aldeia botam poluição nos locais ortogonalmente adjacentes quando você tem o catavento ele não tem esse ícone porque ao construir uma peça com catavento o que acontece é que essa peça não vai colocar a poluição então se você pegar e evoluir esta peça aqui ela não coloca a poluição ok fora isso cada tabuleiro tem dois objetivos diferentes aqui ok os objetivos são os seguintes você tem um objetivo embaixo que mostra uma sequência de peças de terreno dessas aqui em cores distintas e você vai ter que fazer esta sequência aqui sem que você passe duas vezes pelo mesmo local de modo que você tenha essa sequência por exemplo eu poderia fazer esta sequência aqui se eu tivesse deixa eu fazer alguma coisa aqui se eu tivesse esta terreno aqui eu teria essa sequência verde amarelo amarelo roxo verde verde amarelo amarelo roxo verde não importa quantos ziguezagues eu fiz eu preciso ter esta sequência de peças nesta ordem sem passar pela mesma peça duas vezes se eu fiz isto aqui o que acontece é que você imediatamente vai poder pegar uma destas cartas aqui suas uma destas cartas aqui suas e colocar aqui neste espaço de guia ok realizando o que aquela peça faz ou ganhando a habilidade daquela peça como são muitas são quatro diferentes para cada um dos líderes eu não vou explicar cada uma delas estão todas explicadas lá no manual tem um glossário mostrando cada uma delas mas o fato é que se você fizer isso você imediatamente ganha aquela carta ok e passa a ter ela disponível para você ok fora isso existe um outro requisito aqui em cima que pode ser várias coisas nesse exemplo aqui eu usar duas dessas cartas aqui pelo lado imediato delas ao invés de eu deixar como ponto de final de jogo mas existem algumas que mostram um determinado posicionamento de cartas de peças aqui existem algumas que mostram que você não pode mais ter poluição e assim por diante tem vários desses objetivos ao realizar esse objetivo você também pode pegar uma dessas cartas e colocar aqui como você só tem duas dois desses objetivos aqui ao longo do jogo das quatro cartas que você tinha você só vai ganhar no máximo duas na tua partida então você vai ter que pensar quais que vão valer a pena dependendo do teu tabuleiro dos outros jogadores de como está a partida ok as duas que você não ganhou você não vai ganhar de jeito nenhum até o final do jogo ok então você só vai ter acesso a duas em uma partida na melhor das hipóteses possíveis beleza basicamente isso é tudo que você precisa saber para continuar jogando a gente vai jogar assim ininterruptamente até que em algum momento algum jogador tenha conseguido construir sua quinta aldeia lembrando as aldeias não são construídas automaticamente você tem que usar uma ação para isso quando alguém construir a sua quinta aldeia imediatamente ele vai pegar esse marcador para ele ok ele é o jogador que acionou o final da partida a gente vai terminar esta rodada e depois que a gente terminar esta rodada a gente vai jogar mais uma rodada completa e aí acaba o jogo e a gente vai para uma pontuação final que está mostrada aqui embaixo bom, vamos lá primeiro o jogador que pegou esta peça aqui ou seja quem construiu primeiro a quinta aldeia ganha cinco pontos de vitória depois cada aldeia que você tiver independente se você for o primeiro ou o último jogador que construiu cada aldeia que você tiver vale três pontos de vitória depois se você tiver os quatro templos no tabuleiro você ganha sete pontos de vitória se você tiver três templos no tabuleiro você ganha três pontos de vitória depois quantidade de peças de terreno que você tem aqui independente de ter virado aldeia ou não se você tiver sete, oito ou nove peças ou mais você vai ganhar três, sete ou doze pontos de vitória respectivamente e por fim pela quantidade de poluição que sobrou aqui se sobrou zero, uma ou duas poluições você ganha doze, sete ou três pontos de vitória se sobrou mais do que duas poluições você não ganha ponto de vitória nenhum ok? por último a gente vai olhar estas cartas aqui se você cumpriu os objetivos delas cada carta tem objetivos diferentes que podem ser desde um determinado posicionamento de peças um determinado posicionamento de aldeias uma determinada quantidade de peças ou uma determinada possibilidade de você não ter efetivamente coberto determinados desenhos aqui no seu tabuleiro ok? se você cumpriu você ganha a quantidade de pontos mostrados ali em cima se você não cumpriu você não ganha aqueles pontos obviamente quem mais tem ponto ganha a partida se der empate quem mais sobrou com água é quem ganha a partida se ainda der empate esse jogo acaba empatado bom e basicamente isso é Tribes of the Wind Tribes of the Wind como eu falei um jogo de 2022 da feira de Essen do Joaquim Tomé publicado pela La Boe des Jeux e que a Across the Board parte do grupo Best Mark já está trazendo menos de um ano depois já está trazendo aqui para o Brasil com essa arte fantástica do Vincent Dutra ele é um jogo bem interessante no qual como eu mostrei você precisa pegar e jogar olhando as suas cartas e você vai comprar elas sem saber exatamente o que elas vão fazer tendo só um direcional mais ou menos do que elas podem fazer e olhando as cartas que os oponentes vão ter disponíveis porque elas vão em muitos casos dar o poder da tua carta ou dar a possibilidade de você jogar as tuas próprias cartas mas embora isso possa parecer complicado as ações que as cartas têm são extremamente simples então o jogo em si não é complicado embora a caixa brasileira seja 14 anos ou mais isso não é legislação brasileira porque lá fora esse jogo também foi vendido há 14 anos ou mais mas como eu falei como ele não é complexo o BGG fala que dá pra jogar com 10 anos sem problema nenhum esse jogo ok ele é um jogo que não tem uma duração tão demorada ele dura entre 40 minutos a uma hora uma hora uma hora e meia se você estiver em mesa cheia com 5 jogadores talvez uma hora e meia não mais do que isso ok e é um jogo como eu falei de 2 até 5 jogadores embora em 2 tenha alguns detalhezinhos que mudam no jogo dá uma olhadinha lá no manual e se você quer já sleeve para o seu jogo ele vai vir com 130 cartas todas de mesmo tamanho são 130 cartas de 50 e 7 milímetros por deixa eu ver aqui por 80 e 88 milímetros então você já pode comprar sleeve para colocar no seu Tribes of the Wind bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não deixe de curtir ele e também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações que é clicar no sininho que tem aqui embaixo clicando nele você se inscreve no canal e aí você vai ser avisado de todos os vídeos que eu soltar novos por aqui tá bom também não deixe de uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem Twitter, Facebook Instagram uma página na internet romirplayhouse.com e mais recentemente até um Mastodon um Threads e um Blue Sky tá ok e se você ficou com alguma dúvida quanto a Tribes of the Wind não deixe de colocar dúvida aqui embaixo nos comentários aí eu tento correr atrás e tirar dúvida pra vocês tá bom assim como vocês podem colocar qualquer outro comentário pertinente aqui no vídeo tá ok um grande abraço e até a próxima a próxima Tchau, tchau.